A Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direto dos Açores. O Ipórtonos, um programa piloto financiado pela Comissão Europeia, lançou dois convites à apresentação de candidaturas para profissionais da cultura residentes em todos os Estados membros e programas da Europa Criativa. Os convites abrangem setores da música e tradução literária para indivíduos ou grupos até cinco pessoas e estarão abertos até 28 de fevereiro. A duração das viagens pode variar entre 7 e 60 dias e o valor máximo da subvenção é de 3 mil euros por indivíduo. Esta é a segunda fase de testes para este tipo de mobilidade que deverá tornar-se uma ação permanente no âmbito do novo Programa Europa Criativa 2021-2027. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011.